Estou com a minha convidada especial no estúdio no dia de hoje, uma linda modelo, Gabriela Canezim. Isso. É, e ela não é da nossa cidade. Ela é estudante, ela é modelo, 17 anos, e ela é da cidade de Moreira Salles. Eu já passei por lá. Acho que eu estava indo para Maringá, até peguei um desvio e passei por lá. Vamos conversar um pouquinho com a nossa modelo. Ela está vestida pelo ateliê Daniele Sallin. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a Denilda, a Denilda Sallin. Ela que veste a modelo. O vestido é simplesmente espetacular. Eu tenho certeza que vocês meninas vão se apaixonar por esse vestido quando a gente mostrar ele todinho para você. Tudo bem com você, Gabi? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem. Como que está a nossa cidade de Moreira Salles? Ah, está em uma época de pandemia, está bem complicado, né? Mas está tudo bem. Muitos casos por lá? Tem 25. 25 casos? E a cidade acho que tem 15 mil habitantes. Bastante. É bastante para o tamanho da cidade, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho de você. Você fez o curso ou você não fez o curso? Eu fiz dois cursos de modelo. Eu passei em uma agência em Rio Grande do Sul e outra em São Paulo. Só que por condições financeiras não pude comparecer em nenhuma. E também fiz cursos em Cianorte. E desfilei já lá várias vezes. Mas você está aí disponível para qualquer empresa que queira uma modelo linda, maravilhosa, alta. É aquele corpo ideal para desfilar com as suas confecções aí da sua loja. Seja lá onde for, porque nós vamos muito longe e as pessoas nos assistem. Vamos falar um pouquinho da vida de modelo. Quando que você percebeu que você levava jeito para ser uma modelo? Bom, desde pequena eu sempre tive vontade. Eu achava espetacular. Você desfilava? Ah, eu desfilava em casa, né? Eu achava espetacular ver as modelos na televisão. Achava demais. Aí com 10 anos eu comecei a fazer o curso em Cianorte. E desfilei lá. Eu fiquei até 2014. Não, 2015. 2015. E daí depois em 2016 eu fiz um curso com o Marcelo Germano. E também teve um com o Diego Comarela. Só que o melhor foi o com o Diego Comarela. Sim. E daí foi muito bom. Adorei o curso todo. E foi lá que eu passei, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. E foi tipo uma experiência sensacional. Você adorou? Com certeza. Ai, e tipo, eu tenho muita vontade de tipo, sempre estar desfilando. Eu acho muito interessante. Por mais que eu queira ser dentista, eu acho muito interessante e gostaria de desfilar mais vezes. Então, as empresas aí, né? Tanto Cianorte que acompanham, né? Nós chegamos muito bem em Cianorte, pouco de Maringá. Então, se precisarem de uma modelo. Você é uma menina muito linda. Obrigada. Magra. Eu tenho inveja boa, tá? Você cuida com a alimentação? Você faz academia? Ou você não faz? Porque tem gente que não precisa, né? Magra é magra. Academia eu não estou mais fazendo agora, por causa do coronavírus. Mas alimentação eu tento cuidar. Nos fins de semana eu dou uma... Mas tem carinha que gosta de chocolate? Amo. Sempre... Nossa, sempre rindo na geladeira. Eu acho que é o vício de muitos, né? Com certeza. Hoje, se fosse pra você deixar, assim, um recado. Pra aquelas meninas que querem também partir aí pro mundo da moda, né? Ser uma modelo. O que que ela tem que fazer, em primeiro lugar? Bom, primeiramente, nunca desistir do sonho, né? Porque quem sonha sempre alcança. E também procurar, tipo, pessoas que possam ajudar ela a seguir o rumo. Aham. Então isso é o primordial. Sim. Agora, a vida de modelo, ela tem que estar disponível, né? Porque se uma loja chama, às vezes ela chega em casa e fala assim, daí eu já leio e falo assim, nossa, eu vou ter que viajar de novo. Você conseguiria atender toda essa demanda? Ah, imagino que sim, né? Vai ser cansativo, hein? Com certeza. Você vai fazer muito sucesso. Queria. O ateliê Daniela e Saúim, sempre acompanhando. Com certeza. É a primeira vez que você coloca o vestido do ateliê? Sim, achei maravilhoso, incrível, veste muito bem. É uma excelente, aliás, é um excelente ateliê, porque lá são muitas meninas que costuram. É muito bom lá. E lá é, nossa, muito carinho. Eles são muito atentosos com a gente. Eu vou te deixar bem à vontade para você agradecer, se você quiser, tá? Deixa o teu recado e não poder, eu acho que você tem alguns abraços para mandar, não tem? Eu tenho um abraço para mandar para a Eliana Araújo, lá de Parnaíba, Piauí. E um beijo e um abraço também para a minha família. Beijos, abraços lá para a Piauí, que acompanha também sempre, né? Até esses dias eu estava vendo no programa do chefe, ele estava mandando, né? Beijos, abraços para todo mundo aí da TV. Isso é muito bom. Que Jesus abençoe grandemente, sucesso para você sempre. Que Deus abençoe, você vai fazer muito sucesso, porque você é uma menina muito linda. Obrigada. Mas não deixe de estudar. Com certeza, nunca. E aí E aí mandem